Meus amigos, minhas amigas, tempos atrás nós conversamos com o padre Wellstone Vianna, falando de seu antepenúltimo livro, que era Nenhum Dia Sem Palavra. Hoje ele está nos trazendo Nenhum Dia Sem Meditação. Ainda tem um outro que vai ser a parte Nenhum Dia Sem a Caridade, que é uma trilogia. Então nós temos aí, vamos apresentar durante também a nossa conversa, também temos imagens do lançamento do livro aqui na livraria, entre livros. Muito bem. Padre, Nenhum Dia Sem Meditação. Esse tempo que nós vivemos de correria, o que eu acho que a gente menos tem tempo é para a meditação, né? Porque, entre outras coisas, a meditação exige silêncio, exige que a gente fique calmo, parado, para que a nossa mente possa viajar, né? E como é que você vê esse problema? Talvez seja exatamente o remédio, né, Otávio, para o nosso tempo. Eu estava conversando com o doutor Carlos Aragão, aqui esperando a entrevista, que é psicólogo, psiquiatra, e ele me dizia que o grande problema do nosso tempo, realmente, é que as pessoas vivem na margem. As pessoas vivem, elas correm demais, elas estão apressadas. Eu estou aqui almoçando, mas já estou pensando uns cinco minutos depois. Eu estou ligado sempre ao futuro, eu não vivo o presente. E por causa disso, nós temos muito prejuízo, seja de saúde, porque o estresse cresce... Claro, a gente fica praticamente perdido nos afazeres, nas atividades, como também espiritualmente a gente fica desgastado, psicologicamente desgastado. Então, bem, parar um pouco, descer um pouco na minha vida interior, parar para, claro, no caso, pegar a palavra de Deus, respirar um pouco, pensar no presente, no que eu faço. Se isso é uma prática contínua na nossa vida, traz muitos benefícios. O primeiro delas, talvez, é a diminuição do estresse. Mas, certamente, eu me concentro mais naquilo que eu faço. Eu vivo melhor, eu vivo o presente. E, espiritualmente, eu vou tendo uma profundidade maior. Então, o livro, Nem um dia sem meditação, quer, na realidade, convidar o leitor para empreender um tipo de exercício que vai ser muito eficaz na vida dele, que é a meditação. da palavra de Deus. O que é preciso para a meditação? Tirando essa coisa que a gente precisaria de que... de a gente ter um isolamento, né? Mas, como é que a gente pode ajudar essa meditação? Então, veja, o livro, na realidade, são reflexões, meditações pessoais minhas, sobre a palavra de Deus, que eu, geralmente, prego no domingo para as pessoas. Então, antes de pregar a palavra às pessoas, na terça-feira, eu já começo a meditação dessa palavra. E é um exercício muito bom que tem me ajudado como padre e como pessoa humana. Geralmente, as pessoas não têm tempo para meditar ou não têm tempo para parar. Eu aconselho no livro que o melhor tempo é quando você acorda de manhãzinha. Todo mundo ainda está dormindo, você ali tem um momento, talvez, de silêncio, um pouco. Talvez acorde um pouquinho antes, 20 minutos antes. Procure um local em que você esteja bem. Você pode colocar ali a palavra, talvez uma vela. E senta, mas aí começa o grande trabalho. Porque, às vezes, as pessoas pensam que meditar é uma coisa fácil. É muito difícil, Otávio. Quer dizer, parar e não pensar em nada é uma das coisas mais difíceis que a gente pode fazer. Os neurônios são informações. Talvez fazer isso pela manhã seja muito bom, porque você ainda está com a cabeça bem fresca. Por causa do sono. Do sono e tudo mais. Mas existem quatro passos que o livro recomenda, logo no prefácio, que nós, a igreja, chamamos Léxio Divina. Léxio, Meditácio, Horácio e Contemplácio. Do latim. Léxio significa você, bem, senta, respira um pouco, se acalma. Pega um trecho da palavra. Lê uma vez. Lê, simplesmente, e pergunta o que o texto está dizendo. Simples. Fica ali dois minutos. Qual é a mensagem? Quem são as personagens do texto? Reflete um pouco sobre o que o texto diz em si mesmo. Depois, leia mais uma vez e se pergunte o que o texto diz para mim. Às vezes, por exemplo, no caso da Bíblia, Jesus, às vezes, está numa passagem, diz, vai e faz o mesmo. Jesus dá uma exortação. E aquilo me toca pessoalmente. Aquilo diz alguma coisa para a minha vida, para os meus problemas, para as minhas dificuldades, porque eu estou passando no dia a dia. Então, o que o texto me diz? Silencie mais um pouco. Depois, o que eu digo a Deus? E aqui vem o momento exatamente da oração, em que a pessoa, então, se coloca diante de Deus. O que eu digo? Depois que eu ouvi, escutei isso, a minha vida está dessa forma. O que eu digo a Deus? E depois, tem uma estratégia muito bonita e eficaz, que os jesuítas chamavam de contemplácio. É que você é convidado a entrar na cena do texto, com a imaginação. Imaginem que Jesus, por exemplo, está no lago de Genezaré com os discípulos. Entre na cena. Sinta lá o cheiro do mar, do peixe, as pessoas que estão conversando. E fique ali admirando aquela cena. Veja, esses quatro passos, se você começa a fazer constantemente, a tua atenção começa a ficar na palavra. E você começa a baixar para níveis de concentração cada vez maior. Você começa a sair da superfície e começa a entrar na questão dos valores, nos problemas da tua vida. Tu te encara, encara os teus problemas, que às vezes a gente foge dos problemas da gente. Aqui nesse nível, e essa oportunidade que você tem, você começa a se deparar com você mesmo, com o teu eu real, com Deus. E com os valores que tu tem mais fundamentais na vida. É uma prática que, se for realmente levada adiante, cotidianamente, tem um poder menor um pouquinho do que a bomba atômica na vida da gente. De serenizar, de tranquilizar e de levar a gente a um nível, de uma qualidade de vida muito maior. Padre Wellstone, Eu estava ouvindo o senhor falando que o senhor vai fazer a sua pregação, digamos, no domingo, na terça-feira. Você já começa a fazer a sua preparação, né? Fazendo todos esses caminhos, dessas quatro etapas, né? Em relação à palavra de Deus, é sempre importante a gente lembrar, quando você diz, penetrar na cena, não é isso? Como se vê a margem do lago, para que a gente também lembre que Jesus passou no tempo em que se pastoreava as ovelhas. Tem o cajado, né? Esses símbolos, esse simbolismo de um tempo real que ele viveu. Daí, né? Vem naquele tempo, diz Jesus e tal, né? O dono de uma ovelha e tal. E aí, através das imagens daquele tempo, ele vai deixando as suas mensagens, as suas parábolas, as suas colocações, né? Eu, às vezes, acho que deveria haver um movimento no sentido de tornar a Bíblia, por exemplo, de uma leitura mais coloquial. Porque as próclis, as êncles, as mesóclis, às vezes, tornam a compreensão do texto muito difícil, né? Ele, às vezes, fica muito rebuscado, não é? O senhor percebe um pouco isso? Logicamente que existem várias edições, talvez umas mais tranquilas, assim. Mas, na sua maioria, as coisas poderiam ser mais fáceis do entendimento. É, veja, é um problema, porque você está com duas culturas bem diferentes e tempos bem diferentes. Imagine que a Bíblia do Antigo Testamento foi escrita em hebraico, depois traduzida para o grego, e a do Novo Testamento em grego. E, claro, um grego antigo, dois mil anos atrás. Toda tradução, ela é sempre, como dizem os italianos, né? Tradure é tradire. Traduzir é sempre trair o texto. Ah, perfeito. Quer dizer, uma tradução, ela sempre não é tão fiel. Os exegetas, que são aqueles que estudam a Sagrada Escritura, eles tentam fazer uma tradução mais fiel possível do texto original. Claro, mas aí eu vou perder uma série de compreensão da nossa linguagem, da nossa cultura e do nosso tempo. Então, às vezes, tem várias versões da Bíblia. Tem umas versões que são mais populares, tentar traduzir para as pessoas compreenderem mais. Outras versões são mais para estudar a Sagrada Escritura e ver o sentido original que ali tem na cultura e no tempo. Então, você pode encontrar vários tipos de versões da Bíblia, desde uma pessoa que estuda a Sagrada Escritura, até uma pessoa que é do nosso tempo, da nossa cultura, que não tem tanta informação assim. Depende muito do objetivo. Por exemplo, nós temos traduções como a chamada Bíblia Pastoral, que é uma linguagem bem coloquial, bem simples, bem acessível. E tem já Bíblias como a Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução mais rebuscada. O texto utilizado nas missas, por exemplo, que é a tradução da CNBB, tenta fazer exatamente um meio termo. Ele tem que ficar um texto mais ou menos literariamente parecido com o antigo original, mas também acessível para as pessoas escutarem. O grande problema, no meu ponto de vista, é exatamente a homilia depois que vai explicar aquela palavra de Deus. Essa realmente tem que ser bem preparada, bem feita, atualizar a palavra de Deus no contexto atual nosso, que é importante. E às vezes aí, claro, existem alguns padres que fazem melhor, outros pior, mas o esforço nosso é de que a palavra de Deus seja meditada e traduzida na linguagem do nosso povo. Sim. O senhor tocou num ponto muito importante na minha visão. Então, existem padres que você vai assistir a sua pregação, vai ouvir, e você se encanta, você viaja com ele. É uma questão de ter uma boa didática, de ter o entendimento daquilo que falam e uma boa comunicação também. Já tem outros que têm um pouco mais de dificuldade. Eu não sei se o seminário se lia mais, se estudava mais anos atrás, ou se hoje, com esta vida estressante, moderna, em que não há tempo para nada, se também caiu este nível de leitura, por exemplo. Antigamente, o meu pai recitava o Ijucapirama, era enorme, havia muito essa coisa. As pessoas recitavam Castro Alves, Gonçalves Dias, e era cada poema enorme. Mas hoje a gente não vê mais isso. Hoje, cada vez mais, um poema é pequeno. Então, como é que o senhor... Desculpe, eu só estou lhe falando de uma coisa que eu observo. Isso é importante. Bem, eu posso responder bem isso, porque trabalho no seminário, sou reitor do seminário, professor dos jovens seminaristas. Bem, o problema, antigamente, os padres talvez tivessem uma vida de estudo muito mais intensa. Mas também porque tinha uma base muito mais sólida. O nosso primário, o nosso ginásio, antigamente, era muito mais sólido do que hoje. A gente vê que é um fenômeno que não acontece só no meio de padres. É verdade. É proliferado isso. As bases, os jovens que chegam, têm uma vida escolar muito mais fragmentada e frágil. Despreparados. Despreparados. Por exemplo, um seminarista, ele estuda, no mínimo, oito anos para ser padre. E eu garanto que o ritmo de estudo deles é bem intenso no seminário. Claro, nas homilias, por exemplo, não conta somente conteúdo. Conteúdo é importante. Mas o modo como você fala, digamos, a forma, a oratória, digamos assim, do discurso, ela é muito importante também. Então, esses dois elementos têm que estar bem somados na hora de fazer uma pregação da palavra de Deus. E sobretudo porque a oratória de hoje em dia não é mais como a oratória clássica passada. As pessoas achavam bonito, mas fala muito bonito. Hoje, o orador, ele precisa se adequar um pouco à Assembleia Contemporânea. As pessoas querem escutar coisas mais íntimas. As pessoas querem ter mais proximidade com a vida delas. Às vezes, tocando sobre fatos da vida concreta. Quer dizer, a Assembleia hoje é diferente do que era antigamente. É Jesus hoje. Exatamente, Jesus hoje. Jesus era muito isso. Era muito da vida do povo e falava das coisas que o povo vivia. Então, no seminário, a gente procura ao máximo preparar os jovens para esse tipo de discurso, que tem ao mesmo tempo conteúdo e forma. Para você ter uma ideia, nós começamos, eu com a turma, eu começo a preparar a homilia do domingo com eles na terça-feira. Para que eles já se acostumem a um tipo de preparação, como a gente tem falado, com a meditação da Palavra de Deus, já na terça-feira. Então, eu preparo com eles a homilia do domingo. Depois, eles vão tendo curso de oratória, lá no seminário também intensivo, além do estudo da teologia, que já é por si só bastante intensa. E, às sextas-feiras, um deles sempre faz uma pregação do domingo. Então, a gente escuta a pregação, que não pode passar de dez minutos, no máximo onze ou doze minutos, no máximo. O Papa Francisco tem insistido muito sobre a homilia, para que os padres realmente revejam o seu modo de fazer a homilia. Em primeiro lugar, que falem da Palavra de Deus, a Palavra de Deus que precisa ser falada, que não seja tão prolixo, tão longa, e que dê atenção aos elementos da forma, da oratória, de como eu falar, de tocar a vida das pessoas, de entrar no mundo delas, no coração delas. Coisa que ele é mestre, né? Que ele é mestre, exatamente. E que fala de uma linguagem simples também. O orador não pode falar coisas difíceis, as pessoas não entendem. Então, a gente tem insistido muito nisso na formação dos novos sacerdotes. Desde que nós começamos na reitoria, há sete anos atrás, nós temos empreendido um tipo de formação que possa ajudar os jovens padres a ser um pouco mais eficazes na pregação. Porque tem tido muita reclamação com você mesmo. Bom, Jesus teve os seus apóstolos evangélicos, não é isso? São Marcos, São João, Lucas e Mateus, exatamente. Esse João não era o João, porque tem mais de um João na ceia dos apóstolos, não é isso? João evangelista, não é? Isso. Bem, os discípulos, na realidade, não sempre o evangelista é um apóstolo. Ah, não. Por exemplo, no caso de Lucas, Lucas não era um apóstolo. Ah, sim. O Lucas não estava na última ceia, não? Não. Ah, interessante. Depois, um ajudante de São Paulo, que nas viagens de Paulo, Lucas estava ali sempre tomando escrito, escrevendo algumas coisas. São Paulo era romano. São Paulo, bem. São Paulo era da Judéia, mas tinha a cidadania romana. Sim, sim. Cidadania romana. E combatia o cristianismo, não é isso? Exatamente, no início. Sim, sim. Combatia como o Saulo. E depois, Saulo viajou ali, Roma toda, em bastante regiões, a Grécia. E Lucas era um acompanhante. Então, Lucas, é que depois, averiguando os relatos e tudo o que dizia, escreveu o evangelho de Lucas, apurando os fatos, realmente, como tinha sido, como ele diz no início. Sim. Então, nem todos os evangelistas são apóstolos. Sim, sim. Agora, me diga o seguinte. Qual deles foi mais profícuo? Qual que tem mais obras? Qual que transmitiu mais desses quatro? É uma coisa assim igual? Dez para um, dez para outro? Como é que ficou esses evangelhos? Sim. A gente está querendo saber um pouco sobre a palavra de Deus, né? Isso é importante. Veja, na realidade, os evangelhos, eles, na realidade, não foram nem escritos por uma pessoa só. Por exemplo, no caso de João. Sim. Não foi o João que sentou num birô e escreveu o evangelho de João. Sim. Se atribui o evangelho à comunidade de João. Isto é, é uma comunidade que tinha relatos sobre a vida de Jesus. E foi, aos poucos, fazendo, depurando esses relatos, colocando isso no papiro, né? E se transformou o evangelho daquela comunidade de João. A comunidade de Marcos, a comunidade de Mateus, né? Então, é... Porque, na época, a escrita não havia ido, então as coisas eram o propósito, era o boca a boca, né? Exatamente. Era uma tradição oral. Sim, sim. Essa tradição oral, ela foi sendo escrita, aos poucos, né? Para você ter uma ideia, o primeiro evangelho foi escrito 50 anos depois da morte de Jesus, que é o evangelho de Marcos. São Marcos é o pioneiro. É o pioneiro, né? Ah, tem. Então, é o evangelho menor, mais curto, são 16 capítulos. Então, esse evangelho só foi escrito, escrito, porque a tradição oral já tinha, né? Eu sei. Existiam os ditos, as coisas que Jesus dizia, eles falavam de pai para filho, né? Então, toda essa tradição oral, né? Ela foi escrita depois, né? E quem conta um conto, aumenta um ponto? Aumenta um ponto, é, pode ter sido que em algum momento existe ali um aumento, mas certamente o que é mais importante foi aquilo que eles lembraram de Jesus, os feitos dele, né? Os sentimentos que foram causando nas pessoas, né? Então, tudo isso foi colocado em... Por isso que se diz que, no fato, a Bíblia escrita, ela primeiro foi uma tradição oral, né? Foi uma tradição oral, né? Para você ter uma ideia, o evangelho de São João foi escrito 100 anos depois da morte de Cristo. 100 anos depois. 50 para Marcos, 100 para São João. Então, há ali uma, quer dizer, uma diferença grande, que esses evangélicos, como eu disse, foram, sobretudo, lidos e ditos nas celebrações que eles tinham, né? Se relembravam os ditos de Jesus e, depois que foram escritos, eram textos, mais uma vez, utilizados nas celebrações eucarísticas, né? Na missa que eles celebravam, na eucaristia que eles celebravam nas comunidades. Poxa, a gente tem... O tempo é o senhor, né? O tempo não para no porto, não apita na curva e não espera ninguém. Mas, era para a gente ficar... Se tratando de Jesus Cristo, não há tempo, né? É muita coisa assim. Mas, nós conversamos com o padre, o Elestone Vianna, que está lançando o seu penúltimo. O sexto, hein? O penúltimo. É o penúltimo, porque muitos virão ainda, que é muito jovem. Nenhum dia sem meditação. Nulla dia sin cine meditazione. E aí, é que o sarau 16, só para vocês. E aí, é que o sarau 16, só para vocês. Bom, meus amigos e minhas amigas. Infelizmente, estamos chegando ao final de mais uma edição do seu sarau 16, que é feito sempre com todo carinho, só para vocês. E como faço sempre, agradeço a equipe e meus companheiros, que me ajudam a fazer este programa, começando aqui pelos nossos estúdios, com o Volmar e também com o Carlos Belo. Nossa câmera externa dessa vez foram... Dois câmeras estiveram conosco neste programa, Ribamar Borges e também Paulo Sérgio, nosso querido Paulinho. Lá no Switcher, nós temos a Kelly, temos o Guilherme e temos o Cadu. Diretor operacional da TV Assembleia, Jairo Araújo. Nossa querida editora, Raitinha. Diretora-Geral da TV Assembleia, Cristiane Sequef, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, deputado temístico de Sampaio, Pereira Filho. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí, eu volto. Ih, hi! E aí 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 Obrigado.